Eu sou uma pessoa muito despassarada. Sim. Eu sou muito profissional, faço com muito gosto aquilo que faço, mas sou de facto despassarada. Uma vez, cheguei à noite a um casamento que era de manhã, cheguei três horas atrasada a uma entrevista, ou cheguei um dia depois a um batizado. Despistada e despassarada como tu és, qual é a primeira opção? A primeira opção é cheguei à noite a um casamento que começava de manhã. Também era too much, não é? De repente chegares ao casamento, já no fim, quando já está tudo com os copos e... Se calhar era melhor pago. Já a noiva atirou um ramo e não apanhaste esse momento. Todas são possíveis, sim. Mas eu acho que será a terceira. Oh, que nervos, pô! Estás a brincar? É verdade, olha. Eu que lhe estás a brincar. Cheguei um dia depois, mas ninguém marca um batizado a sábado. Antigamente os batizados eram domingo. É o domingo, pois é. E eu vi o dia, mas não vi o dia da semana. Pá, só sábado, a minha amiga não me diz nada, não me telefona, não nada. Domingo, lá vamos nós, desapraltados, pá, a igreja, chegamos lá. Igreja fechada, não ouvia ninguém e eu ligo a Joana. Joana, desculpa lá, mas tipo, o batizado não era às três da tarde. Ela assim, de ontem. Ai, meu Deus. E ela não podia, no dia anterior, perguntar. Ela não deve ter percebido com a confusão toda e não sei o que, se calhar nem percebeu. Ou então não quis ser má. Olha, onde é que tu estás? O batizado é hoje. Não achou de facto que eu ia chegar no dia a seguir, mas cheguei. Portanto, essas coisas acontecem. Não com muita frequência, mas às vezes acontece. Foste logo para o confessionário. Fui logo para o confessionário. Direta. Como tu sabes, já estou há 15 anos na TVI. E nos meus primórdios, eu era repórter de um programa que era o Deluxe. Fazíamos muito música, moda, fazíamos imensas viagens. E uma das minhas primeiras viagens foi a Los Angeles para entrevistar a Drew Barrymore e o Bradley Cooper. Um filme nos quais... Tocaste no Bradley Cooper. Eu ia tocar a ti só para sentir a mesma coisa. Ai, é que está a questão. Ah, essa é a questão. É que tu vais tentar adivinhar. Aquilo era, estávamos todos cá fora, entrava um de cada vez. Claro. Tinhas apenas a cinco minutos, saías. Sim, já fiz o jeito. E não havia direto a fotografias. Conclusão, Mónica Jardim. A pescapa de muita lata. À Portuga. A Portuga mesmo. Exato. Apanhei o Bradley Cooper a ir uma das vezes à casa de banho. O que é que aconteceu? Três hipóteses. Eu entrei na casa de banho e a Mónica Jardim entrou atrás para lhe pedir uma fotografia. Ou ganhei coragem, mas na hora H retraí-me e não pedi fotografia nenhuma. Ou acabei por desistir, fui à casa de banho das senhoras e qual não é o meu espanto, encontro o Bradley Cooper dentro da casa de banho das senhoras. Com a lata tu tens de não ir deixar passar a oportunidade? Eu acho que, eu estou inclinada para o outro, mas eu vou dizer a primeira. Tu pôs-te atrás dele para a casa de banho dos homens. Errado. Ai, era a terceira! Não, foi a segunda vez. Não fizeste nada. Como assim? Era o Bradley Cooper. De repente, ele sai da casa de banho e eu estava naquela, vá a Mónica, é tua oportunidade de eu retirar a foto. Mas achei, como ainda não tinha feito a entrevista, achei que pudesse ficar penalizada. Não atravessei o Atlântico só para ficar de repente aqui sem a entrevista. Era um trabalho. E ele foi simpático durante a entrevista? Foi super simpático. E desco o molho. Não é para todas. Ou se calhar foi. Ou se calhar foi. Eu estou quase a fazer anos. Quando isto passar, já foi. Quando? Quando isto passar, já foi. Dia 23 de dezembro. Segunda-feira que vem. Estás a brincar. É o teu dia. Somos capricornianas. Somos capricornianas. Eu passo 22. Estamos quase a fazer anos. Pois estamos. E este ano, a minha festa de aniversário, eu gosto de fazer cenas diferentes. Sim. Vai ser num restaurante de strip, em que os empregados vêm de servir meios pitos. Sim. Numa arena de laser tag ou num parque de insufláveis para adultos. Para adultos, eu vou explicar. Não está tudo nu a saltar nos insufláveis. É, porque são insufláveis muito grandes e não dá para as crianças, podem se aleijarem mesmo só para os adultos curtirem e terem insufláveis para curtir, para saltar e às jogos agir. Eu via-te mais com insufláveis, não com boneques insufláveis, obviamente, mas coisas de insufláveis para adultos. É que estás ali a saltar e coisa, não é? É, porque é como se não houvesse amanhã. Portanto, achas tu que é? Eu acho que é a terceira. Vais para um parque de insufláveis. Só que não, Mónica. Vou numa arena de laser tag. Olha lá, assustadíssima. Vais para o restaurante? Não. Já fiz no laser tag. Amo, sou doida por aquilo. Vou outra vez ao laser tag. Mas, amigos, vai ser muito fixe. A minha segunda história tem a ver também com uma experiência que aconteceu no Sumos Portugal. Sabes que é um programa que já existe há muito tempo na TVI. Eu já faço o Sumos Portugal há sete anos. E ao longo destes sete anos sempre me confundiram com a Iva Domingos. Ambas morenas. Ok. Mas, vai daí, sou moreno, porque do resto, a nível de feições, de cara e tudo mais, não sei porque há muita gente que diz, como assim? Mas o que é certo é que chamam muitas vezes Mónica à Iva e a mim chamam-me Iva. E então, houve uma vez no Sumos Portugal, há aluguros no norte do país, em que há uma senhora que me vê e vem a correr à minha beira e diz-me, Iva, Iva, eu tenho todo o sonho de tirar uma fotografia consigo. Eu fiz a cento e tal quilómetros para vir, a propósito de tirar uma fotografia consigo. Ora, aconteceu uma destas três opções. Eu tiro a fotografia com a senhora e nada lhe digo e ela achou que eu era a Iva, ela foi à sua vidinha, ficou contente e feliz. Ou tiro, de facto, a fotografia com a senhora e no fim revelo que sou a Mónica Jardim. Ou tiro a fotografia e no fim digo que sou a Lina Poeiras. Eu gosto de Luís, mas é essa maldade da senhora. Portanto, ou a primeira ou a segunda. Pá, tirares a fotografia e não dizes nada, a senhora chegar a casa e depois perceber que se tinha enganado e não sei o que, se calhar é uma onda. Eu acredito que educadamente tiraste a fotografia e disseste que afinal eras a Mónica Jardim. Será que ela é mal o suficiente para não dizer nada? A primeira não é de certeza. É a segunda. É a segunda. É. Ganhaste, Marca! Ganhaste! Yes! Eu gosto muito de reunir as minhas amigas, seja em que circunstância for. Gosto! Acho que reuniões de babes é sempre uma cena simpática, estamos todas juntas, falamos de coisas. Portanto, uma vez reuni as minhas amigas em minha casa e fiz uma reunião da maleta vermelha. Uma reunião da Tupperware ou uma reunião de recém-mamãs. As três são válidas, mas eu acho que a maleta vermelha é muito mais giro, eu também já fiz. É a casa de uma amiga e é bem engraçado. Uma Tupperware com uma bolinha vermelha no canto superior direto, tinha reunião de recém-mamãs, para onde todas tínhamos bebés pequenos. Então, por cá, experiências, este tipo de sempre que também é importante. Ah, eu acho que tu, a Rojinha, és rapariga para reunir as minhudas e à volta de uma maleta vermelha, com aqueles objetos todos malandros. Diferentes. Diferentes. Caramba, se ela não acertou nisto! Como assim? Eu não devia estar a segurar a sua vitória, mas acertaste-te, fiz uma reunião da maleta vermelha com as minhas amigas, foi bem divertido. Foi giro, é giro. Há poucas semanas, no sábado na TV, nós tivemos em estúdio, montámos ali um parque de diversões. Vai que nesse programa tive infeliz ideia de usar uma mini saia. Dá muita gente. Conclusão. Eu quando vejo um cavalinho daqueles automáticos, digo, não, eu tenho que experimentar isto. Eu, de facto, subo para o cavalinho e rasgo a saia, mini saia, ou subo para o cavalinho e lá para casa viu-se assim um bocadinho da minha roupa interior. Mais do que suposto. Mais do que suposto, não é? Ou vejo o cavalinho, olho para a mini saia e digo, não, se calhar é melhor para a quietinha. Não, quietinha tu não ficaste, és capricorniana como eu, tu subiste e montaste o cavalo. Agora, a questão é, rasgaste a saia ou mostraste mais do que suposto? Não. Viu-se qualquer coisa a mais lá para casa? Eu acho. Tinhas mini saia, portanto, aquilo anda para cima, não rasgaste tão facilidade. Faz o castigo. Ah, que merda! Porquê? Era a primeira. Rasgaste a saia? Como assim? Rasguei. Mas fui levantar e de repente sou esse. Crac! E eu vou, se calhar, não vou dar costas agora. E não dei. Termina! Não! 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 Isto é este pulmo a barbear? É, com a alça e a vera. Não, mas é que o chanzileiro era mais chato para sair, sabes? Uma iguinha, não é? Não, é como tu quiseres. Isto é... É sem pensar. É sem pensar. É sem pensar. Tentar acertar. Meu nariz é... Não é difícil. Não é difícil. Não é difícil. Não é difícil. Mas olha, só se quisermos... Este é o meu carinho. Vá... Estou ok com a fomeira. Só cá. É, 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 é.